Atenção! Este vídeo contém ironia e não é recomendado para quem não tem senso de humor. Eu acho que vocês já ouviram falar na escola, inclusive, que a Terra é redonda e que a gente gira em torno do Sol com outros planetas e tal, sistema solar, né? Porque a gente tem o Universo e tudo mais. Isso tudo é mentira! É mentira! Eu vou explicar para vocês que isso é mentira e eu vou provar para vocês, tá? As coisas se encaixam. Vocês vão ver. Não fique rindo, porque você vai ver agora que o negócio é sério. E eu não estou falando da Terra plana. Que Terra plana, cara? É outra também enganação. Estão tentando te enganar. É toda uma conspiração em volta aí. Todos os países do mundo, tudo tentando te enganar. Tudo começou pela Ubisoft e ela está tentando te enganar até hoje. Hoje você vai aprender a verdadeira... o verdadeiro significado do planeta. O CJ é a Terra, galera. Eu estou falando sério. Eu não estou zoando. O CJ é coisa séria, gente. Não é para rir. O CJ é a Terra. Se liguem nessa... Isso aqui é muito sério. Se liga nisso aqui. Coloca a imagem aí, produção. CJ é a Terra. Olha essa capa. Olha isso. A Terra é o CJ. Conheça a verdade. Saia da Matrix. Você vê ali o CJ, que é a gente, né? E o Sol ali, que é o Big Smoke. Então, essa é a verdade, tá? Galera, se liga, mano. Ai, Priscila, está fazendo uma montagem agora. Eu não tenho o que fazer, não? Não fui eu que fiz, não, Genivaldo. Eu vou deixar aqui na descrição uma página que eu encontrei sem querer no Facebook. O nome da página é A Terra é o CJ. Vocês estão ligados que tem aí essa... Eu não sei se é zoeira ou se essa galera está falando sério. Que a Terra é plana. Aham, Cláudia. Senta lá. Né? É. Tá bom. Tá bom. Você acredita no que você quiser. Agora, galera, criou que a Terra é o CJ. Olha, Paquinha. Se liga nas imagens que eu vou mostrar aqui pra vocês esta página. E eu vou deixar, claro, a página na descrição, todos os créditos dessa galera aí. Que eu acho que a galera da Mix Mods tem alguma coisa a ver, tá? Só acho. Enfim, vamos olhar aqui então as imagens. E se liga, cara. Aí a gente vê, né? Essa que eu mostrei pra vocês. A Terra é o CJ. Conheça a verdade e saia da Matrix. Olha o CJ ali. Eu sempre soube disso. Aí a gente tem as imagens, as fotos aqui da página. Vai se ligando. Opa aqui. A Terra é o CJ ali, né? O crédito deles da página no Facebook. E tem a historinha também. Se liga. A Ubisoft inventou o famoso Sistema Solar. Que os ignorantes acreditam até hoje. Para esconder que o GTA domina o universo. Mas após o contato direto que tivemos com a Rockstar North. Obtemos a visão real dos planetas. A verdade. Galera, isso aqui é a verdade. Olha isso. O Big Smoke é o Sol. O Angeloque é o que ninguém liga. Vai subindo, ó. CJ, a Terra. Olha. A Lua é a... A K não, né? Aquela metralhadorazinha. Arminha deselegante. Que eu não gosto dessa arma. A Lua ali. Vai observando nos detalhes, Genivaldo. Ali, ó. Tem quem? Um carinha da Grove. Depois a gente tem outro carinha da Grove. O Mad Dog, que é o grandão. Logo depois, lá pra cima. Um Switch. O Siza lá pra cima. E um anão sem nome. A mensagem que vai ficar na sua mente é isso. Siga a obra de Tassi. Meu Deus do céu, mano. Velho. Vocês estão ligados nessa piada? Eu acho que tem, né? Eu vou explicar porque vai que a pessoa não entendeu. O Sol, que tá ali no centro, né? Do Sistema Solar. E a Terra não gira então do Sol, ali da órbita. Então, não tem ali aquela missão do GTA Santos. Ah, mano. Eu vou explicar a piada. É o fim da picada. Vocês entenderam, né? Mano, essa piada aqui tem que entrar pro século. Olha essa ideia, mano. Vamos seguindo, hein? Vamos olhando as outras imagens. Cara, que não acabou, não. Se liga. Ali a gente tem, ó. A órbita pra você conhecer como é que funciona, tá? Então, tem até uma historinha aqui que a gente vai ler. Tem tudo aqui, cara. É provas que não tem como você dizer que isso aqui é verdade. É a nova teoria da galera dos games. Tá ali, então, o Big Smoke no centro do Sistema Solar. Ali a rota, né? Ali do negócio, a órbita. Ali do Sol. E o CJ também ali, girando em torno do seu eixo. A lua ali, que é a arminha, que acompanha o CJ, que é amiguinho. Não, não. E agora a página responde pra você todas as perguntas, os questionamentos que você deve estar se fazendo agora. Como assim, Pri? Não vai se encaixar. Uma da pergunta, uma das perguntas... Não sabe nem falar. Uma pergunta... Não sei falar não, mano. Se o Big Smoke é o Sol e o CJ matou ele, como ainda temos Sol? Você deve estar se perguntando isso. A teoria responde tudo. Não foi o CJ que matou o Big Smoke. Mas sim nós. Nós que somos os culpados. Ele faz nada sem o nosso controle. Pois é, o CJ tá de bola ali, mano. Quem faz as cagadas é os humanos. Nem eu também. Eu não tenho nada a ver com isso que eu sou ET. Outra aí. Seguindo. O Sol, que é o Big Smoke, na verdade está a 70 anos-luz de distância de nós. Por isso ainda temos a luz do Sol aqui batendo na Terra. Pois ela demora 70 anos pra chegar até aqui. Então tá explicado tudo, né? O Sol, na verdade, já morreu. Já se apagou. E a luz, o tempo que ele demora, né? Pra chegar, a distância que ele tem que percorrer. A luz que tem que percorrer até chegar na Terra. Tá vindo ainda. Então a gente não sabe que o Sol apagou. Mas já morreu. Porque o Big Smoke morreu. Vai observando, hein? E tem outras coisas aqui. Seguindo as contas, em 2062, não teremos mais luz do Big Smoke devido à morte do mesmo. E esta está a data do apocalipse. Onde será o fim da raça humana. E é o dia que seremos julgados. Mano. Mano, isso aqui, essa teoria... Velho, pra que a teoria da Terra plana? Esse negócio é uma mentira. Eu sempre soube, velho. Opa, aqui. A outra imagem que a gente tem ali, tem um Mad Dog. Ali, ó. A cocaína. Meu Deus do céu, mano. Vamos ver aqui a mensagem. Após a publicação anterior, 170 e... Não. 137 pessoas me perguntaram. Certo. O CJ é a Terra. Mas qual o sentido do Mad Dog ser Saturno? Realmente. Qual o sentido? Vou explicar. O fato que os anéis de Saturno, na verdade, são feitos de cocaína. Agora tudo faz sentido, né? Faz sentido. Nossa, mano. Tá tudo explicado. Você foi enganado na escola. Tá vendo? Assista o ET. Porque você aprende astronomia e aprende tudo. E tá aí, então, o logo dessa nossa luta de espalhar isso pelo universo. A Terra é o CJ, tá? Então, finalmente, a gente achou a verdade. E não existe esse negócio de Terra plana. Não existe esse negócio de Sistema Solar. A Terra é o CJ, cara. Né? Você vai pegar isso aqui. Vai compartilhar pros seus amiguinhos. Vai curtir a página. E... Né? Tá. Beleza. Essa é a Terra. Eu CJ. Tem o Mad Dog. Tem o Switch ali. Os planetas tudo direitinho. Quem é a Denise? Vou esclarecer agora pra não ficar dúvida e achar que a teoria da gente não tem pé nem cabeça. Tem. Até porque o CJ tem em pé e tem... Então, ó. Quem é a Denise na história disso tudo? Porque a gente tem o Mad Dog. Tem o CJ. Vou colocar a imagem aí pra vocês. Verem aí como é que é o nosso sistema. Né? A gente tem o CJ e tem o CIS ali. Um anão sem nome. E agora a Denise é o quê? Onde tá a Denise? Foi pra casa e tá... Tá ali, cara. O cometa Halley. Sabe aquele cometa que tem? Aquele tão conhecido cometa? E ela e o CJ se encontram ali em 75, 76 dias mais ou menos. Né? Porque conforme a imagem que vocês estão vendo aí. Ela tem a órbita dela ali. E quando ela se encontra com o CJ ali mais ou menos nesses dias. Nesse período de tempo. Né? Então, é um amor cósmico. Aí você tá se perguntando agora. A Priscila tá. Mas a Crash. Onde tá a Crash? Eu quero saber onde tá a Crash. Não é o Crash não, Genivaldo. Não mistura as coisas. A Crash que é aquela gangue ali dos policiais corruptos. Que tem um tempen e tal. Aqueles filha da mãe. Claro que tem também explicação. Abre aspas pra explicação do próprio autor dessa teoria. Que todo mundo tá aceitando que é verdade. A Crash são as estrelas próximas da nossa mesma galáxia. Eram estrelas super massivas. Que influenciavam a nossa atração gravitacional. Que só serviam para nos atrapalhar. Hoje estão mortas. Mas a luz ainda pode ser visualizada a olho nu. Né? Porque quer dizer. A estrela apagou lá. Mas ela tá, sei lá. 100 mil anos luz de distância da gente. A luz pra gente só vai apagar aqui. Aqui é 100 mil anos. Entendeu? Aprendeu aí as coisas dos cósmicos. Das planetas. Pronto. É isso mesmo. Duvido você não acreditar essa agora. Tá? Essa é irrefutável. Não tem como ninguém dizer que não é verdade isso aqui. Presta atenção, hein? Bom, agora você vai acreditar. Pode comentar aí que você depois dessa acreditou. Essa foto real foi tirada em 1969. Quando o homem foi a Marte. Sim, o homem foi a Marte. Tá? O homem foi a Marte. Olha isso aí. Tá vendo? CJ ali. O Big Smoke que é o Sol. E a gente em Marte. Quer dizer. Tudo tá se encaixando. Não tem como negar. Isso é uma imagem irrefutável. Você tá vendo o CJ ali, cara. A Terra é o CJ. Olha o rosto do CJ ali. Tá vendo? O Big Smoke aqui é o Sol. Não tem como a pessoa. Não tem. Né? É isso. Entendeu? Não. Terra plana. Terra redonda. Não existe. Essa é a imagem real. Tá? Quando a NASA foi pra Marte e tudo mais. Eles tiraram essa imagem. Só que a gente conseguiu hackear esse bagulho lá. E descobriu. Né? Então. O que é que você faz agora? Vai pegar essa mensagem de amor e carinho. Esse vídeo. E o segundo vídeo. O primeiro vídeo. E mandar pros amiguinhos. Pra todo mundo conhecer a verdade, cara. A Terra é o CJ. Não é redonda. Não é plana. A Terra é o CJ. Simples. Vou deixar aqui na descrição também. A comunidade que a gente tá se unindo. A página no Facebook. Pra gente se unir lá. E revolucionar esse mundo, cara. Pra as pessoas abrirem a mente. E agora pra fechar. Já com chave de ouro. A gente vai ler algumas mensagens. Né? Que vocês deixaram. No último vídeo. Porque caso tenha alguma dúvida. A gente já esclarece. A gente já deixa tudo claro. Né? Não. Então. Quem tirou esses prints aqui. Eu não vou conseguir fazer esse vídeo todo sério, mano. Quem tirou esses prints aqui. Foi Raul. Vou deixar o Twitter dele aqui na descrição. É ele que me ajuda com as thumbnail do canal e tal. Aí. Eu não li ainda. Vamos ver o que tem aqui. Ai, cara. Deixa eu ver aqui. O primeiro print. Vamos ver. A Terra é um G8. De acordo com os meus cálculos. Ou seja. Ai, que delícia. P. Porque não pode falar, né, gente? Eu não entendi, não. Como assim? Não entendi. 0.58. Que é referente ao vídeo de passado. Por que os continentes são tão na posição. Estão na posição, né? De quando estavam no... Cretáceo. Isso tudo é uma pista. De que a Terra é um velociraptor. Abram seus olhos. Não, meu amigo. Não é, não. Sabe por quê? Não é? Porque, veja bem, viu? Explica, entende aí o que eu vou querendo dizer a você. O período Cretáceo não existe. Simples. Refutei você. Tom. A Terra é a barriga do Big Smoke. E a gente tá vendo aí outra pessoa, né? Querendo já. Não, amigo. Não é, não, mano. Que barriga do Big Smoke? Vai, cara. Essa foi boa, cara. Gameplays. É gameplay. Gameplay é... Como assim? Não entendi. Eu não entendi o que ele falou. Então é tudo mentira. Minha vida não tem mais sentido. Agora eu sei. Eu piso no CJ. É, mano. Por isso que é bom a gente pisar devagar. Mas, teoricamente, se a gente pisa no CJ, se a Terra é o CJ também, eu fiquei pensando nisso agora. Quando a gente vai no banheiro fazer as necessidades... Rian, a Terra é plana. Porque se fosse redonda, se chamaria redoneta. Nossa, mano. Tá de sacanagem, né? Monster, será que a Terra é um planeta? Bom, nem sempre. É. Assista outro vídeo de novo, moço. Não entendeu muito bem, não. Tá parecendo eu. A Terra não é plana. Não é o CJ. Nem é um perfeito. É um perfeito. Hã? E nem um perfeito. É uma batata. Eu não entendi muito bem. A Terra é uma batata? Mas, então, assim, de onde vem as batatas? Se a gente tá comendo a batata, que a Terra é uma batata. Tipo, o Sol, nessa teoria, tá a 70 anos-luz. E a estrela mais perto, além do Sol, está a 4 luz. Faria mais sentido se a Terra obtasse a próxima Centauro. Teoria refrutada, porque nós obtamos o Sol. Aí a pessoa vai lá e... Bagulha... Vê. Isso... É isso que é a Satanasa, né? E a Bugsoft quer que você pense. Próxima Centauri está muito distante. Muito mais distante da Terra. É, mano. Tá muito distante, velho. Muito distante. É mentira. A Terra é a Terra conhecida como praticamente uma bola. Tipo uma esfera. E o Sol... Calma. A esfera arredor do Sol. Arredor. Tá. A Terra leva aproximadamente 24 horas para dar uma volta ao redor do seu eixo. Para ela dar uma volta completa sobre o Sol demora 365 dias, como o ano. Ah, coitado, gente. A gente vê aqui que ele realmente não está entendendo, né? Ele acredita na NASA. Achei que a Terra girava ao redor do Saturno. Hã? Ô, ô, Rodrigo. Tá um pouquinho bugado aí, hein, amigo? Bugou, bugou. Agora pense comigo. Se a Terra fosse plana, o cometa ia ter batido na Terra. A Terra daria uns 360 loucos e os dinossauros iriam... Iam para o espaço. Será que os dinossauros não estão no espaço, mano? Tipo, estão por aí no espaço e a gente achando que é alienígena? E é os dinossauros evoluídos? Boa pergunta. Fica aí a ideia para vocês. Pedro, eu não sei. E com esse pensamento a gente encerra o vídeo, né? Então tá aí, cara. Mais um questionamento para vocês. Na verdade, os ETs são dinossauros. E a gente procurando vida inteligente. E eles estão por aí. Fazendo coisas de dinossauros. Fazendo aqueles cocô grandes que eles fazem, né? Vocês já viram no filme? Mano, é cada lapadinho de cocô que é o tamanho da minha casa. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espalhe a mensagem. Se você caiu aqui e não está entendendo vários nada, se inscreve no canal. Ativa o sininho porque aqui é conteúdo relacionado a Rockstar, GTA. Conteúdo que vai agregar a sua vida. E conhece também o canal do Lifinho que editou esse vídeo. Não sei o que ele vai fazer com esse vídeo, mas ele editou. E Raul também, que tirou os prints de vocês. Deixem mais comentários aqui que a gente pode fazer uma parte 3. O que é que vocês acham? Mandem imagens para mim, cara, com as teorias da hora. Que a gente faz um vídeo aqui. É isso. Eu fiquei pensando no cocô do dinossauro ainda. Tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho